Música Alô você! Estou acabando de chegar aqui no Alphacom, então vou fazer o seguinte, eu tenho uma novidade para você, estou chegando agora no Alphacom e a gente vai interagir que eu vou te contar um pedacinho dela. A grande novidade é o Sou Mais Alphacom, mas por que mesmo que eu criei o Sou Mais Alphacom? Bem, assim como você, eu sou concurseiro, eu fiquei muitos anos estudando para concurso e passei em 12 concursos públicos e isso aí é as dificuldades que você tem em potencializar o seu estudo. Mas como mesmo eu vou fazer isso? Bem, a primeira grande regra, o primeiro diferencial vai ser que você, da sua casa, vai poder mandar perguntas online e os nossos professores vão responder para você. Acabou aquela dúvida de assistir as videoaulas, ler o PDF e não ter quem te ampare. Agora o Alphacom está aqui e vai trazer essa novidade para você. Além de responder suas perguntas, os professores vão fazer eventos que vão ser postados dentro da sua plataforma, dentro da sua área exclusiva de aluno, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas e dúvidas que foram de outros alunos que não chegaram até você. Isso aí, sem sobra de dúvida, vai fazer a diferença na sua preparação. Outra coisa muito bacana é que a minha equipe de tecnologia, comandada pelo Jadson Siqueira, o menino da ciência do Alphacom, trouxe para você uma área personalizada onde você vai controlar o seu desempenho. É isso mesmo, você vai conseguir estudar em casa e controlar o seu desempenho e saber como você está estudando, o que você está estudando e se você está estudando efetivamente de forma eficiente. Mas uma coisa surpreendente que você vai ter é que você sabe que você tem a correria do dia a dia, tem gente que trabalha, tem gente que não trabalha, tem gente que tem um tempo muito curto e não consegue se agendar. Então a gente vai ter dentro dessa área exclusiva Sou Mais Alphacom um plano de estudo personalizado, onde você vai conseguir acompanhar o seu desempenho e mais do que isso, né? Você vai conseguir se organizar entre o que é o estudo das suas videoaulas e o estudo dirigido, que nós, os professores do Alphacom, vamos montar com a maior qualidade possível, e o mais próximo da sua realidade. Temos também o seguro-aprovação, que é uma grande revolução e uma novidade, e uma confiança no produto que o Alphacom traz para você. Tanto que se você ficar estudando mais de três anos e não for aprovado no seu concurso FIM, aquele concurso que você sonhou para a tua vida, o Alphacom paga, o Alphacom banca o seu estudo até a sua aprovação. Já sei, se amarrou na área Sou Mais Alphacom, né? Mas tem muito, muito mais. Porque além de tudo isso que eu ofereci para você, além de tudo isso que a magia do Alphacom criou para você, você vai receber de forma exclusiva os materiais do Alphacom, que são os materiais didáticos, os melhores materiais do Brasil. Vem comigo que eu vou te mostrar o que você vai ter a mais. Você já sabe que a educação muda o mundo e muda as pessoas. Então você vai receber as melhores apostilas, você vai receber todo o conteúdo e material didático que você precisa, os melhores livros do Alphacom, os grandes livros de exercício do Alphacom, que são um grande sucesso, das maiores livrarias do Brasil. E você vai ter todo o suporte, além das suas videoaulas, dos materiais em PDF, dos seus materiais impressos. Ou seja, o seu estudo está completo para concurso público. A sua aprovação está cada vez mais próxima. E tudo isso você vai ter acesso a uma plataforma moderna e prática, onde já está sincronizado para você as videoaulas com os PDFs. Você vai poder mandar todas as suas sugestões e uma grande novidade, você vai poder entrar em contato de forma exclusiva com o nosso atendimento por um 0800 que vai ser fornecido dentro da sua área do aluno. Sabe tudo isso que eu falei agora? Sabe esse universo, esse Sou Mais Alphacom? Então, vem para esse universo, porque aqui começa a realização do seu sonho.